Olívia, faço o dia solta no quintal, só comendo e fertilizando o gramado. Não faço cocô na areia, Olívia, onde tu toma teu banho de areia. Vou cortar as raízes, já cortei bastante, então eu vou fazer um lugar para as peruas tomar banho de areia, Olívia já está usando, olha, olha as peninhas aí, porque elas adoram tomar banho de areia e não ajuda elas a se livrar dos bichinhos que tem dentro das penas. Eu vou ver se consigo arrancar esse tronco, pelo menos cortar o resto das raízes, é muito trabalho nesse quintal, imagina se eu tivesse um sítio com 5 hectares, nossa, e toda essa madeira despede a ameixa, eu guardei para, botei para secar e uso ela para defumar os meus peixes outros, quando eu vou defumar alguma coisa. Olha só, consegui, finalmente consegui derrubar esse tronco, as peruas vão ficar felizes amanhã. Tive que cortar toda a raiz em volta, eu vou botar uns tijolos em volta para fazer um local para eles tomarem banho de areia, finalmente consegui arrancar o tronco da ameixa, olha só que bacana, as peruas vão adorar tomar o banho de areia amanhã. Minha bela, ela tem uma barba feito um peru macho, eu não acho que ela vai durar muito. Aqui está Olivia, esse aqui é o pé de figo, esse pé de figo está quase na altura da casa, mas os últimos dois de inverno foi muito frio e não matou os galhos maduros, agora só tem tudo novo, mas mesmo assim está cheio de figo, vamos ver se ela madureça. vou recolher umas folhas para fazer chá, vou botar para secar. Vou botar para secar.